Qual que foi o pulo do gato no empreendimento pra você logo lá? Mas qual deles? Então, você falou que foi vendendo primeiro o chiclete e depois teve aquele que foi o boom, assim, que você falou. Esse é o que tá na maneira? Foi a listite. Com 12 anos eu tive a ideia, com 13 eu criei. Aí, meu pai entra. Em uma conversa com ele, ele me disse assim, Davi, empreender, resolver problemas. E acho que eu sou meio autista, isso entrou na minha cabeça e eu coloquei, cara, empreender, resolver problemas, empreender, resolver problemas. Comecei a buscar problemas. Peguei o caderninho, fiz o risco no meio, de um lado eu escrevia problema e do outro eu escrevia solução. Pra tudo. Tudo, tudo mesmo. E aí isso se tornou uma parada que é automática pra mim hoje. Todo momento que eu vejo um problema, automaticamente eu vou em busca da solução. Tava comprando meu material escolar, vi lá o problema das mães na hora de comprar o material escolar, que era chato pra caramba. Só que, na verdade, eu não sabia que o problema era da mãe. Eu achava que o problema era dos jovens. Eu achava que os jovens não gostavam de comprar o material escolar. Aí entra o ego. Porque eu não gostava. E a gente sempre acha que as pessoas não gostam, que a gente não gosta. Que era uma merda ir na papelaria. Que eu não gostava. Sim. Ao longo do processo de validação, eu sempre quebro esse processo de criar empresas em duas fases principais, que é a validação teórica e validação prática, a parte da validação. E durante a validação teórica, que é o estudo de pessoa, que é você entender qual o teu mercado, você entender qual o teu problema, qual a tua solução, qual negócio você vai criar, como você vai ganhar dinheiro, tudo mais. Eu entendi que, na real, o problema era das mães. E que o problema não era comprar o material escolar. O problema era que a mãe queria mais tempo com o filho. O problema era que a mãe não tinha grana pra comprar o material inteiro. Eu entendendo isso, eu comecei a montar uma solução que resolvesse esses problemas de maneira integral da mãe. Porque aí é uma sacada de business total. Eu não sei nem se vocês já ouviram isso aqui, porque essa parte eu criei, é da minha cabeça. São três perguntas principais que eu faço quando vai criar qualquer negócio. Primeiro, é o quão doído é a dor pra quem tem. Segundo, quantas pessoas têm a dor. Terceiro, qual a tua capacidade de resolver essa dor de maneira integral. E aí, toda vez que eu vou criar qualquer tipo de negócio, eu procuro uma dor. Eu procuro um problema. Porque quem tem um problema, tem uma dor. Quem tem uma dor, tem um problema. E quem tem um problema, tem uma necessidade de solução desse problema. E tá disposto a pagar por isso. E quão escalável é isso, é o truque do quanto vale o seu projeto. Da sua proposta de solução desse business, da sua proposta de solução desse problema, é que nasce uma ideia de negócio. E aí você joga as três perguntas. Porque de nada adianta. Se você tiver uma dor muito grande, mas que dez pessoas tiverem, você não ganha grana. É verdade. Se tiver uma dor que muita gente tem, mas a dor é pouco doída, ao ponto que as pessoas não estão dispostas a pagarem por isso, você também não ganha grana. Mas às vezes é foda responder essas três perguntas no começo. Não, mas não. Você não tem que meter um MVPzinho e testar? Antes disso, o processo que eu ensino pra galera, e que funcionou na minha vida, e que funciona pra todo mundo, o que eu ensino, é você estressar antes do MVP. Eu crio o processo. Eu chamo de... É porque MVP... Imagina uma galera jovem, um cara de 13 anos que não tem grana. Entendi. O teu mundo é outro. O que você enxerga é outro. Porque você tá sob outra proporção. Eu tô falando com o jovem. O jovem não tem grana. Ele quer desenvolver um app, mas não tem grana. Não tem grana. O cara sabe o problema, o cara tem a ideia, mas ele não tem a técnica. Exato. Aí eu ensino. Eu ensino. É isso que eu faço com os jovens. O que é que eu falo pra ele? Eu falo o seguinte, você não precisa gastar nem um real no MVP. Você não precisa gastar nem um real até durante todo o processo de validação. Você vai gastar algum dinheiro quando você entender que o business é bom de verdade. Então eu criei um processo que tem pontos críticos no meio. Ponto crítico é o momento de... De pensar. Como é que chama? Tem uma palavra bonita pra isso. Um brainstorm? Momento de imposição, não. De um site? Enfim, momento de parar pra pensar. É pra você. E eu criei um método que você faz uma análise das suas etapas. Porque você só vai seguir em frente se o business for bom. Porque senão você vai perder tempo, dinheiro e energia. Reflexão, brainstorm. Reflexão. Ah, tá. Mas você não acha que talvez, pra quem tem a chance, obviamente, né? Tô falando pra quem não tem a chance e não fazer isso. Mas pra quem tem a chance, investir algo pequeno e falhar propositalmente quase, é importante pra você... Sem dúvida. Faz parte da trajetória. Exato. Pra você não desesperar quando algo ruim acontecer. Exato. Eu chamo de negócios pontes. É você criar negócios pontes. E negócios pontes pode ser se trabalhar pra outra pessoa, pode ser fazer estágio. Tem diversos tipos de negócios pontes. Pode ser se você criar um business. E esses negócios pontes, eles te trazem essa autoridade, esse know-how, essa casca grossa que você precisa pra você empreender. Então, a tendência de você criar o primeiro negócio e dar certo é mínima. Isso é um fato. Só que a tendência de você criar o primeiro negócio, falhar, e o teu segundo ser bem sucedido, ou ser mais bem sucedido do que o primeiro, é muito maior. É isso que eu ensino pros jovens. É, no mínimo 50%, né? Sem dúvida. Ou dá certo ou não dá. E aí tem três coisas que eu falo pra galera o tempo inteiro. Que é o seguinte, primeira, o quando... Eu já ia falar o mesmo negócio de novo, não é isso não. São três coisas que você precisa entender na hora de você fazer essa parada. A primeira parada é você olhar pra você mesmo e você ver, cara, o que é que eu tô fazendo, pra onde eu quero chegar, pra onde eu vou, o que é que eu tô vivendo agora. A segunda é você entender quais são as atitudes que precisam ser tomadas pra isso. E a terceira delas é você começar a executar, colocar em prática pra você ter perspectivas. Porque é um processo, né? Tem duas maneiras de você criar business. Ou você transforma a tua paixão em um negócio, ou você encontra a oportunidade e aproveita dela. A melhor maneira, a maneira mais fácil, na verdade, de você criar um negócio bem sucedido é você transformar a oportunidade no business. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto